Em um mundo onde a tecnologia espanta as brincadeiras tradicionais, uma escola de Assis tem registrado algo bem popular nas aulas de Educação Física. São várias brincadeiras, são vários jogos que existiam. Um dos exemplos é aqui o carrinho de Rolimã. A importância que se tem de vivenciar, experimentar habilidades motoras diversas, já visto que vai ser importante para a formação dos nossos alunos na prática corporal deles. O carrinho de Rolimã é um veículo de madeira e rolamentos de aço para a disputa de corridas em ladeira. Geralmente é utilizado em descidas asfaltadas e lisas. O Raul curtiu a brincadeira. É muito legal porque ficar muito na sala é meio chato. Fazer umas coisas meio diferenciadas é legal para a turma e para o resto também. Para as crianças de hoje em dia tudo isso é uma novidade. Mas a experiência tem sido uma nostalgia para quem viveu esse momento na infância. Já brinquei quando era criança, a gente no sítio, né? Eu morei muito tempo no sítio, até os 24 anos eu morei no sítio. E tinha assim, o carrinho de Rolimã, sortava pipa, isso era muito bom. Para quem encara a brincadeira pela primeira vez, aprende a gostar da adrenalina. Não fiquei nada com medo porque é tranquilo, mas tem bastante hora que dá... Tem bastante momento que dá um frio na barriga assim. Depois que pega o jeito... É, daí não dá mais medo. Um trabalho inovador que mostra que a tradição e a diversão podem andar lado a lado e sem muita tecnologia por perto. Vai trabalhar o corpo, mas também como você colocou, a mente, né? Que é muito importante para que eles também possam ter o desenvolvimento cognitivo, né? De ações, juntamente com o corpo, para tomada de decisões, né? Como que eu devo desenvolver? Eu faço mais força agora? A lateralidade, né? Direito e esquerdo. Isso contribui para a formação deles. Música Legenda Adriana Zanotto